Moura, Moura, que pequeno, é como morar no caminho. Tu não compares, por favor, não digo que isso seja mentira, mas para mim isto tem um valor, que nem este norte tira. Vais cantando nos arraiais, fazes tanta cantoria, o que é que o raminho tenha mais, que não tenho em mim a freguesinha. Vais cantando nos arraiais, fazes tanta cantoria, o lindo que o norte pequeno não dá. Oh, raminho de poesia, Oh, raminho de valores, Oh, raminho de magia, Oh, raminho de lindas flores, Oh, raminho de lindas flores, Oh, raminho de alegoria, Oh, raminho de poetas e cantadores. Nós temos linda noite frita Aqui há tudo o que convém Temos fregues e abeditas Que sempre com alegria vêm Temos abertes, moscanitas E o norte pequeno não dá E o Bruno nisso repara E diz assim, senhoras e senhores Esta ideia não é cara E tem os seus valores E tem a Maria Clara Como não há nos Açores O teu torrão é oportuno Norte pequeno tem amor Tinha essa fregues e a mil luz Ela tem diferente sabor Norte pequeno ver-se o do Bruno E isso é que lhe dá mais valor Gostei da tua cantiga Tens água nas tuas marés Mas tu és uma rapariga E eu não te olho de revés Ao pé de ti sou uma formiga Que tu esmagas os pés As formigas muito se movem Elas também têm o seu valor Mas vestes que lhe disse com somente Não são de formiga primões Mas são sim de um grande homem E de um grande cantador Se não me falha a memória Ao pé desta cantadeira Vai cantando a tua história Vais dizê-la à minha beira Mas para mim é uma glória Como não há na beira E só tu é que me daste apoio Buscares mate os cantadores Para o nosso povo És um empolho Ou mesmo O mesmo ramo de flores Que da terceira Também orgulho De uma benção Para os atores Pela salvação das almas E é assim o cantar sinceras Sentados nas vossas calmas Hoje não quis armar a guerra Peço uma salvação das almas Peço uma salva de palmas O povo que vence O povo que vence Nosso serão Vai avançado O meu pedido Minha voz pedinte Vai esse aplauso Triplicado Para o cantante Do Jorginho Com amizade e carinho Estas palmas Estas palmas Eu vou guardar Eu vou guardar Meu coração Não está sozinho E em flores E em flores Vai transformar Vai transformar E sempre no português Pois te zumbum A soriano Com o respeito Do tal cortis O povo já pega Que para o ano Tu voltes cá Outra vez Maria Vou-te dizer Eu não estou A cantar sozinho Tu tens rimas Para vencer Tu tens uvas Para o teu vinho E é sempre Um prazer Cantar para O radinho Sei que há mais Minha parte já Nesses aviões Tão ineptos Sei que terás De partir para lá Lá já tens Teus Caminhos Cedos E nós Iremos Ficar cá Esperando De braço De braço De abenço Bambos A vils Rosas E adeus Escravos Este raconilho Enfeitor E adeus ao mel dos pavos Coisa doce que nunca se provou E adeus, terra de bravos E a história nunca apagou Adeus, adeus, oh tão lindo espaço Adeus, quem vem, juniste dia Adeus, tu cano, cresco um compasso Com uma perfeita melodia Ao Bruno Hildo Um abraço em nome desta preguiã A despedida eu apresento E é com enorme despeito Eu cá vivo e sustento Vou fazendo como tenho feito Levo o teu cumprimento Aqui dentro do meu bem Adeus, oh minha preguiã Adeus, oh terra dos meus pais Adeus, igreja onde eu fazia Os meus votos sacramentais E adeus, seminário onde um dia Ficam meus pés Aplausos 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 Amém